A Vila Maria na Zona Norte tem um jeito de cidadezinha do interior. A Praça Eduardo é considerada o centrinho do bairro e comprova a tese. As calçadas são largas, o clima é tranquilo e fresco graças à sombra das árvores e a bancos e mesinhas para os aposentados jogarem dominó, equipamento de ginástica que quando desocupado vira até um lugar de descanso para essa dupla aí de mãe e filha. Mas ampliando um pouco nosso raio de visão, vemos que o bairro cresceu. O trânsito é intenso, já há ciclovias e prédios de alto padrão pipocando aqui e ali. A igreja de Nossa Senhora da Candelária nasceu no início do século e foi projetada pelo arquiteto José Teixeira de Carvalho. Muitos moradores amam as retas de sua cúpula e dizem que de longe parece que a cruz paira solta no ar. A grande atração da Vila Maria é a escola de samba Unidos da Vila Maria. A quadra está sendo ampliada, por isso ainda está em obras. Mas em um passeio rápido, é possível ver que muitas fantasias do carnaval de 2016 já estão prontas. O bairro é apaixonado pela escola e vice-versa. Vem comigo, comunidade! Vem comigo! Vila Maria canta a ilha bela!